Direto da Casa do Povo, programa do Rubão, você acompanha notícias e informações com muita credibilidade. Aqui da capital a gente vai até o Cariri com um dos representantes daquela cidade, Davi, de Raimundão, retornando à casa depois dessa licença rápida, mas com muita objetividade para os trabalhos do Legislativo. Com certeza, meu amigo Rubão. Passamos aí quatro meses, como todos sabem, escutando as bases, escutando aquela população mais humilde, mais carente lá da ponta, para que a gente volte mais fortalecido, sabendo o que realmente a população precisa de cirurgias, de exames, de tudo isso. Hoje mesmo tivemos na Secretaria de Recursos Hídricos, com o secretário Roberto Monteiro, o saber da dificuldade, apesar de ter chuvas nos últimos dias, mas a gente sabe que o maior período é de seca, e a gente precisa de lutar por poços profundos, precisamos de lutar por passagens molhadas para a região do Cariri, precisamos de uma saúde de qualidade, e aqui hoje nós estamos, a pedir às secretarias para reivindicar e para aprovar projetos de leis importantes para a melhoria da vida do povo cearense, como projetos aí como o mutirão de cirurgia, o Ceará Sem Fome, e tantos projetos importantes, que o governador tem a iniciativa, mas que precisa do apoio da Assembleia, e eu vou estar sempre presente, sempre à disposição de tudo o que for de bom para o povo do Estado do Ceará. Davi, os últimos fatos colocam o seu nome, e bem colocado, sobre a questão da disputa eleitoral lá em Juazeiro do Norte. Assim como Fortaleza, região metropolitana, área ali de Sobral, aquela região norte, Cariri tem essa simbologia de muita força quando se fala de campanha, e nós estamos nesse período de pré-campanha. Seu nome está colocado, como é que está para você essa observação, como é que está esse trabalho, sobretudo de manter, colocar à disposição o seu nome? Eu fico muito feliz em meu nome estar aí sendo levantado por a população, sendo aí agraciado. Estamos aí como pré-candidatos à prefeita da cidade de Juazeiro do Norte, que é uma emoção para mim, até onde eu nasci, onde eu vivi até hoje, tenho meus filhos lá, estudando lá, minha família. Isso aí me deixa muito alegre, muito feliz, mas logicamente que a gente não faz nada só. Nós precisamos de compor, temos aí conversado com partidos da base do governo Helmano, governo Lula, já que o MDB e o PT caminham juntos. Temos aí ministros importantes do MDB, como o ministro Renan Filho dos Transportes, como o ministro da Integração, o Jade Filho, a Simone Tebet do Planejamento, temos ministros importantes, temos aqui a vice-governadora do Ceará, a Jade, que também vem fazendo excelente, trabalha aí na Secretaria das Mulheres, o Rogério Pinheiro, o Aloysio. Então nós temos grandes quadros unidos com o Partido dos Trabalhadores, para a gente fazer muito mais pelo povo do estado do Ceará. Em Juazeiro não pode ser diferente, tem que ter essa união, para que a gente possa transformar a cidade de Juazeiro, como merece. Tendo lá um hospital municipal, tendo aí uma luta, para que o governo federal coloque lá também, que essa luta já é nossa há muitos anos, um hospital universitário, para dar suporte ao FCA, Universidade Federal do Cariri, que tem medicina na cidade de Barbalha, vizinho a Juazeiro, e também para dar suporte, que é o mais importante, à população da região, um hospital veterinário, e tantas pautas importantes que a gente sabe e que só ninguém consegue fazer. Precisa sim da união, pois o Juazeiro é uma cidade grande e importante e precisa dessa força, de um elo aí, que una e traga as melhorias necessárias. Então, só reiterando, David Raimundão, pré-candidato em Juazeiro do Norte. É isso aí, somos pré-candidatos, e estamos aí com o nome à disposição da população e desse grupo, como falei há pouco, que faz parte da base do governo Helmano e do governo Lula, para a gente unir e fazer aí um excelente trabalho. Dentro dessa conjuntura que você fez, essa leitura, PT, MDB, MDB, PT, daí surge um ou outro, a opção é essa? Eu acredito que sim. Temos outros partidos da base, logicamente, partidos importantes, como o PP, do Zezinho Albuquerque, que é secretário também, faz parte, e outros partidos aí, o Rede Sustentabilidade, o PCdoB, o Agir, o PV, partidos aí importantes aí, que vão, sem sombra de dúvida, também ajudar a construção desse Juazeiro aí para todos. Obrigado, David, parabéns. Continuando no nosso site, notícias e informações sempre atualizadas.